Florêncio é um nome de origem latina, muito utilizado na cultura portuguesa. É um nome que carrega um significado forte e pode ter diferentes interpretações ao longo da história. Neste vídeo, vamos explorar o significado do nome Florêncio e como ele influencia a vida das pessoas que o carregam. História do nome Florêncio Florêncio vem do latim florentius, cujo significado é florido, bem-sucedido ou próspero. Este nome era muito comum na época do Império Romano e foi popularizado em toda a Europa ao longo da Idade Média. Naquela época, o nome era associado à ideia de sorte e prosperidade e muitas pessoas o escolhiam como um amuleto de boa sorte. Na cultura portuguesa, o nome Florêncio ganhou destaque a partir do século XV, quando o escritor e poeta português Jorge de Sena escreveu um poema chamado Os Meninos de Ouro, em que um dos personagens principais se chamava Florêncio. Desde então, o nome passou a ser mais conhecido e utilizado em Portugal. Significado e origem do nome Florêncio O significado do nome Florêncio é muito rico em simbolismos. O termo florentius tem origem no latim flus, que significa flor. Por isso, o nome Florêncio pode ser interpretado como aquele que floresce, aquele que traz prosperidade ou aquele que tem uma vida abundante. Além disso, o nome Florêncio também pode estar relacionado à ideia de beleza, harmonia e perfeição. Na época do Renascimento, por exemplo, a cidade de Florença, na Itália, era considerada um centro de arte e cultura, e muitos artistas, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, viveram e trabalharam lá. Por isso, o nome Florêncio também pode ser associado à ideia de criatividade e talento artístico. Curiosidades gerais Florêncio é um nome bastante raro em Portugal, mas ainda é utilizado em algumas regiões do país, principalmente no Alentejo. O nome Florêncio é mais comum em países como Espanha e México. Existem algumas variações do nome Florêncio, como Florence, em inglês, e Florem, em francês. Algumas personalidades famosas que se chamam Florêncio incluem o escritor português Florêncio Terra e o ator mexicano Florêncio Casteló. Personalidade do nome Florêncio Humildade Florêncio possui um profundo senso de humildade, que o motiva a trabalhar com dedicação e a ver o sucesso como um esforço coletivo. Ele não se gaba de suas conquistas e reconhece que seu sucesso depende de trabalhar em conjunto com outras pessoas. Comprometimento Florêncio é extremamente comprometido com seu trabalho, sendo capaz de dedicar-se totalmente a cada tarefa que lhe é confiada. Ele é leal a seus amigos e companheiros de trabalho, sempre procurando ajudá-los a alcançar seus objetivos. Integridade Florêncio possui uma notável integridade, sendo honesto e fiel a seus princípios. Ele tem uma forte ética de trabalho e não se deixa levar por promessas de riqueza ou influência. Perseverança Florêncio não desiste fácil, sendo capaz de enfrentar desafios e reagir diante das adversidades. Ele é resiliente, acreditando que tudo pode ser superado com trabalho e dedicação. Empatia Florêncio é extremamente empático, sendo capaz de colocar-se no lugar dos outros para compreender suas necessidades. É otimista e procura ajudar os outros de forma sincera, buscando o melhor para todos. Generosidade Florêncio é generoso e gentil com as pessoas ao seu redor, procurando sempre o bem-estar dos outros. É solidário e sempre busca o melhor para aqueles que precisam. Inteligência Florêncio possui um alto grau de inteligência, sendo capaz de analisar e compreender a situação. para tomar decisões sábias. É estratégico e tem um pensamento lógico, o que o torna um ótimo líder. Coragem Florêncio tem uma grande coragem, sendo capaz de enfrentar os desafios que a vida lhe apresenta. Ele é corajoso e não se deixa abalar diante das dificuldades, acreditando que tudo tem uma solução. Criatividade Florêncio possui uma criatividade notável, sendo capaz de pensar de maneiras diferentes e encontrar soluções inovadoras. E tem uma mente aberta e não se limita aos padrões estabelecidos. Sugestões de nomes para combinar com Florêncio O nome Florêncio é uma escolha poderosa e cheia de significado para os pais que desejam um nome que represente a ideia de prosperidade, beleza e talento. As pessoas que carregam esse nome têm uma personalidade vibrante e positiva, valorizam a harmonia e a perfeição em tudo o que fazem e têm uma grande capacidade de florescer em qualquer ambiente. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, deixe seu nome nos comentários que em breve faremos um vídeo bem legal com ele. Até a próxima, tchau!